Se eu te fizesse uma coreografia, que você dançasse atrás de um pano. Atrás de um pano? É, a gente joga uma luz e a galera só vai ver sua silhueta, entendeu? Ninguém vai te reconhecer. O que você acha? Não, não, não e não, Débora. Não aceito. Gente, como assim? Que ideia foi essa, Débora? Ah, eu faço trabalho pesado, né? Eu vou lá, canto, e a bonitona fica lá, dando beijinho, mandando beijinho pra plateia, mandando flores, dando tchauzinho. Não aceito. Ô, Yasmin, você não tem que aceitar ou não aceitar nada, entendeu? Não tô te impedindo nada. Eu sou dona dessa banda. Débora, poxa vida. Pô, você vai fazer isso comigo. Sou sua amiga. E, Yasmin, isso. Falou bem. Se você quer continuar sendo minha amiga, não discute comigo, combinado? Combinado. Ai, Yasmin. Pô, dá um sorriso. Pensa bem. A gente tem que ganhar daquela banda de descamisado a qualquer custo. Aí você entra com a sua voz e eu entro com o meu carisma. Isso não dá. Tudo bem. Tudo bem. Eu posso até estar fora, assim, do festival de talentos. Mas, pelo menos, eu ainda tenho tempo de escrever os textos do Fernandinho, né? E aí, quando ele ganhar no quesito literatura, ele vai até me agradecer. Quem sabe até me encher de beijinhos. Aí sim. Ah, Gisele, na boa. Não sei. Mano, você tá atrás de um pano? É, Peralta, puxa. Faz isso por mim. Olha, bem que eu queria. Bem que eu queria fazer uma parada bem maneira por você. Você merece, sabia? Depois daquele micão que eu te fiz pagar com essa parada de aposta, você merece mesmo. Além do mais, confessa, vai. Você não tá louco pra dançar em cima de um palco? Eu? Peralta, você é um artista. Sempre foi. Só precisa tomar coragem pra mostrar isso pro mundo. Dançar. Toca a guitarra. Toca a guitarra? Deixa de ser modesto, Peralta. Você toca super bem. Ah. Gisele, tá? Então, eu prometo aí que eu vou pensar nessa parada, beleza? Tá. Agora, vamos. Vamos que eu ainda tenho que agitar uma parada aí. É, nossa. Eu tenho que ir porque o desfile já vai começar. Então, vai lá. Tá, tchau. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Ai, gente, gente. Para tudo. Adorei esse desfile de uniformes. É um arraso. É, eu tô até nervosa, gente. Será que a galera, assim, vai gostar do nosso uniforme? Como é que você vai ver? Bom, e agora, gente, vamos dar início ao nosso desfile de uniformes. Com vocês, Yasmin Fontes. Ai, que tudo. É espetacular. É divino. Fernandinho, não é linda a minha criação? É. Linda. Linda. Agora, você vai lá e arrasa. Mas, Fernandinho, não com esse jeitinho de nerd, né? Sei lá, faz um biquinho de Brad Pitt, tá? Vamos lá, amor. E vamos. Ninguém merece, viu? Vou ter que torcer contra a minha irmã e o meu melhor amigo. Quer dizer, o meu ex-melhor amigo. É, o melhor que a beca da mina tá responsa, hein? E agora, na passarela, Angelina e Pedro. Bora, agora é nossa vez. Agora é nosso convite. Eu vim aqui pra desejar boa sorte. Pra mim, é a modelo mais linda. Bora, bora. Bora dar uma de galada. Seja o que Deus quiser. Valoriza, galera. Valoriza. Vamos lá. É isso aí, gente bonita do Múltipla Escolha. Parece que o concurso de uniformes tá bombando. Vamos ver mais um casal de modelos com a sua própria criação. Vamos lá. Domingo é gentil. Pra acabar com a festa dos nerds, Espera. Positivo. You're bad. Nós estamos fazendo um ato de resistência, meu amigo. A chapa geral impôs essa droga, esse concurso de reforma. E nós, como oposição, temos que reagir, meu amigo. Puxei. Olha aí, diz. Toca aí, toca aí. Qual que é nosso? Já era.